A polícia fechou uma clínica de repouso no interior do estado que mantinha mais de 30, você ouviu o MEN, 30 mulheres em cárcere privado. Era uma clínica, uma cadeia. Emerson Tchalian, boa noite. Boa noite, Siqueirinha. Boa noite a você que está ligado aqui no Alerta Nacional. Essa história pesada, Siqueira, vem do Crato, a cidade do Crato, no interior do Ceará, a cerca de 500 quilômetros de Fortaleza. E preste atenção, Siqueira, porque a polícia descobriu meio que por acaso o que tinha nessa clínica. Era uma clínica de repouso para mulheres idosas e com problemas psiquiátricos. Hoje cedo, Siqueira, policiais civis da Delegacia da Mulher lá do Crato foram cumprir um mandado de prisão por abuso sexual contra o diretor dessa clínica. Era só para cumprir esse mandado de prisão, Siqueira. Mas quando eles entraram na clínica, aí eles se depararam com uma cena de filme de terror. Tem as imagens aí, diretora? Você vai ver que essas mulheres, Siqueira, eram 33 mulheres que eram mantidas em celas. Não tinha nada de clínica, não. Eram celas sem nenhuma condição de higiene. Parecia, Siqueira, um presídio. Um verdadeiro presídio. 33 mulheres idosas e com problemas psiquiátricos que foram resgatadas dessa clínica. Siqueira, delegada Camila Brito, fala um pouco mais sobre esse caso. Elas estavam praticamente encarceradas em cubículos, pareciam celas. E estavam trancadas dentro dessas celas em condições subhumanas. Elas não tinham ventilação, não tinham acesso ao banheiro, faziam suas necessidades físicas em baldes. Siqueira, terrível. Você percebeu aí na descrição da delegada. As mulheres tinham entre 30 e 90 anos. E aí fica a dúvida, né, Siqueira? As famílias sabiam que essas mulheres estavam nessas condições, aprisionadas, em celas? Tem essa dúvida que a polícia ainda vai investigar. Uma das familiares falou também sobre isso. Solta, diretora, por favor. Sempre que eu estive aí, até onde eu adentrei na instituição, eu não visualizava nada desse tipo. Para mim foi uma surpresa. É, Siqueirinha, que história terrível, que filme de terror. Agradecer a nossa web repórter em Juazeiro do Norte, a Sanana Empomuceno, que fez esse trabalho para a gente, colaborou com a gente nesse trabalho. E foi preso, né, Fábio Luna dos Santos, de 35 anos, o diretor dessa clínica. Foi preso em flagrante por cárcere privado, por maus tratos. E também vai responder pelo crime de abuso sexual, que foi aquele mandado de prisão, onde veio aí à tona o que acontecia nessa clínica. O mandado de prisão de crime de abuso sexual contra duas vítimas. Agora a polícia também suspeita, viu, Siqueira, que ele se apropriava dos benefícios dessas vítimas. Que história cruel, né, Siqueirinha? Filme de terror mesmo, né? As mulheres idosas, muitas com problemas mentais, dentro desta clínica, desta verdadeira prisão, cárcere privado, em celas, em condições terríveis de higiene. Não dá para acreditar que isso ainda acontece no Brasil. É isso, Siqueira. Imagens de Ranieri Salles, o Batatinha. Apoio técnico hoje de Rodrigues Tufão. Emerson Tialian, ao vivo, para o Alerta Nacional. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né, para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, pô, olha, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.